Música São dois dias sem ouvir Não vou sofrer Vou sair, vou procurar Vou ficar pra mim A vida nunca acertou Pestos no mundo amando Só com a mochinha Não me plantou É a falta de amor Em todo o bar escuro Só com a mochinha Em todo o bar escuro Vamos, 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 vamos Já de manhã, depois eu sei Olha pra tarde de beijos Quando foi nesse não Feito o menor sentido Porque você é pra tudo Ela tentou deixar de via Mas quem tem publicidade Como é que você está fazendo Talvez o Turks e Coração Então chama depersão E nesse momento De ser mais que Nossa senhora Espera mais que você gle Nunca! Veja se a gente E a senhora A senhora Se a gente só E a senhora E a luz E você sabe O que é que é que é que é que é que é? O que é que é que é que é que é que é? O que é 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 Obrigada.